Noite 1 Não se tenha medo Eu tô aqui Não se tenha medo, eu tô com muito medo Ai, ai, calma Se você ouvir respiração, fecha a porta Se não, segura a lanterna Eu fui pro armário Nossa, tá mó escuro aqui, só tá minha cara Tá ouvindo respiração já? Não, não tô, não tô É sério, eu tô com muito medo Eu tô com muito, eu tô muito nervoso, sério, eu juro Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo respiração, pera Ai, cacete, eu vi, eu vi, eu vi Fecha essa porra Eu ouvi, eu vi Que que foi isso, porra, Felps Eu tinha que deixar a porta fechada Vai na porta e fecha Não abre ela, não vê Como assim na porta, porra Ai, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi Ai, eu vi de novo, eu vi de novo Eu vi de novo, eu vi de novo Fecha a porta E não coloca, ou coloca a lanterna Você pode, coloca Eu e não Winnie, 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 winnie Ai, eu vi, passo, calma Não tem respiratório Ai, 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 entendi, entendi, entendi Ele vai vindo devagarinho Se você ligar a lanterna dele Antes de ele chegar Antes de ele chegar na porta, ele volta É, não foi bem isso que aconteceu comigo Mas tudo bem Olha ele de novo É, ele vai vindozinho E ai, se você não ficar esperto Ele, ah Ai, olha que cuzão de olho vermelho, cuzinho. Cuzinho? Cuzinho. Ai, mano, para. Tinha olho vermelho, só tô... Selbit. Selbit. Selbit.